Oi pessoal, áudio português chegando e hoje iremos cozinhar. Isso mesmo, corre lá na página 80. Mas pessoal, eu estou me sentindo tão sozinha que queria que você estivesse aqui comigo. Será que tem alguém que pode vir cozinhar comigo? Oi, eu sou o Sr. Jordão. Pode te ajudar a cozinhar? Pode! Vocês aceitam, turminha? Sim! Que bom que eu sou eu! Mas sabe uma coisa? Eu não sou o Sr. Jordão. Eu sou eu! Então, o Lucas vai representar você que está aí em casa, hein? Quero ver se vocês conhecem essa musiquinha, né? Vamos lá? Vamos cantar pra eles? Vamos. Então vai, vamos começar. Cozinhando, hein galera? Me ajuda a me encher essa panela. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem barinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem tijola? Será que tem panela? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem manhoca? Será que tem chacaré? Será que tem chulé? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem alí fora? Será que tem sabão e pó? Será que tem remolho? Será que tem piolho? É um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Será que tem caqui? Será que tem chabali? Será que tem palmito? Será que tem pindulhito? É um, é um, é dois, é três! O que tem na sopa do neném? 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 Êêêê! Muito bem! Assim nós cozinhamos a nossa sopa, hein? Será que ficou boa? É geral! Por que será? Com jacaré, a julê! Verdade, né, turminha? Várias coisas foram faladas, vários itens foram falados, listados nessa canção. E aí, vocês gostaram? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa canção, sobre a letra, né, dessa musiquinha aqui. Turminha, cada vez que você ouve várias frases, o Lucas mesmo cantou, até repetiu na musiquinha. O que tem na sopa do neném? O que tem na sopa do neném? Quando, em um texto, acontece de repetir várias vezes, essas várias vezes é que acaba dando um som, dando um ritmo, tornando essa poesia, essa letra, essa canção, ela mais expressiva, mais marcante. Ela quer dizer algo pra gente, então ela enfatiza esses pedaços, né? E ela cada vez vai sendo cada vez mais marcada, pra ficar mesmo na nossa cabecinha. Então, são frases como essa que acabam caracterizando como essa marca, né, da poesia. E a rima também. Cabe estrofe, ela tinha um finalzinho que rimava, as palavrinhas elas rimavam. Então, essa rima acaba também dando esse somzinho, fica até gostosinho, né, rimando. Você até decora, acaba decorando as palavrinhas e até inventando outras, né? E aí, será que a gente conseguiria montar uma musiquinha assim? Muito legal. Bom, vamos então pras nossas atividades. Já passamos a oitenta, a página oitenta e um, vamos pra oitenta e dois. Nós vamos agora responder as duas questões, na verdade são três, né? Sim. São três questões aqui na página oitenta e dois, tá? Ó, a letra A. Na letra dessa canção, você também encontra a repetição. Já acabou de falar, olha. Encontre uma repetição e escreva. Ficou fácil essa em casa, hein? Muito. Eles vão acertar. Qual frase que se repetiu várias vezes lá no texto, na canção? Né? Vocês vão escrever aí. Bom, a tia vai dar a resposta, porque como não é lição de casa, né? Então, as frases que vocês poderiam escrever ali, o que que tem na sopa do neném? Essa frase se repetiu várias vezes. Ou, será que tem, né? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem? Será que tem? Ficou marcado. E qual outra, então, que se repetiu várias vezes? Um, dois e três. Isso. Então, assim, acabava a estrofe e sempre falava, né? Vamos repetir? É um, é dois, é três. Essa frase também nós ouvimos muito durante a canção. Terminava a estrofe e ela se repetia, certo? Então, vocês podem colocar essas três frases ou escolher uma só e colocar como resposta na A. Certinho? Vamos pra B. Ai, essa vai ser muito fácil, hein? Na sopa do neném, não podem ir todos os ingredientes citados na letra da canção. Tinha muita coisa lá que, ó, não faz parte de uma sopa de verdade. Você vai dar dois exemplos do que não pode fazer parte de uma sopa de verdade listado na canção. Coloca primeiro aí, vamos ver se você acerta. Bom, Lucas, você dá um exemplo pra eles, então? Ó, aquele lá é bem encendido. Ai, não pode na sopa? Não pode. O que será que é? É o... Chulé! Não, esse não dá pra colocar na sopa. Nenhuma sopa. Ó, não dá. Tira da sopa. O que mais? São dois exemplos. Dois exemplos? É, tem mais na canção, mas... O exercício tá pedindo dois. Na sopa, também não pode ir uma coisa tão gostosa. Não é da sopa, é tão gostosa. Mas não é da sopa? Mas não é da sopa. E falou lá na música? Falou. O que será que é, turminha? Sabe qual que é? O quê? Vou até pegar aqui, ó. Balinha! Balinha! Hum, é tão bom balinha. Mas balinha, para esse momento, pra colocar na sopa... Não. Não. Tira da sopa, então. E aí, em casa, quais são os dois exemplos que vocês deram? Tia, quer ver, hein? Quando chegar a postila, a postilante, olho. Na letra C, pinte da mesma cor as palavras que rimam na letra da canção. As palavras que rimam é fácil, hein? Pois. Vamos dar uma olhada lá. Ó, aqui eu tenho no primeiro estrofe. Será que tem espinafre? Espinafre rima com... Tomate. Feijão rima com... Agrião. Isso. Farinha rima com... Balinha. Macarrão rima com... Caminhão. Rabanete rima com... Sorvete. Berinjela rima com... Panela. Isso. Mandioca rima com... Minhoca. Jacaré. Rima com... Chueiro. Alho porão. Rima com... Sabão e pó. Repolho. Rima com... Piolho. Caqui. Rima com... Javali. Palmito. Rima com... Pirulito. Isso. Essas palavrinhas, vocês poderão escolher as cores. Cada parzinho que elas rimam, né? Tinha bem bonito aí. Certo? Então, vamos continuando. Trocar ideias agora. Continuando na página 82. Você quer conversar comigo? Sim, com certeza. Galerinha, então é essa troca de ideias que vocês poderão ter em casa também. Com seu pai ou com sua mãe. Isso, pega a pochila, vai lá conversar com a mamãe, com o papai ou com quem tiver, né? Vovó, vovô. Então, vamos lá. Perguntinha 1, vou fazer pra você, tá? Sim. Você gosta de ouvir canções? Sim. Fala uma preferida. É C. Rock? 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 Sim. Uau! Dois. E marchinhas de carnaval, você conhece alguma? Sim. Qual? Canta uma que estão pra gente. Ô, doutor, eu não me engano. Meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano. Meu coração é corintiano. Aê! Turminha, por que a marchinha do carnaval foi citada aqui? Porque na marchinha também tem as repetições. Elas falam várias vezes. Tem uma que é assim, ó, que eu conheço. Não, depois você vai perguntar pra mim, né? Depois eu conto, então, na minha resposta. Bom. Três. Você tem algum cantor ou grupo preferido? Um grupo? É. Ah, eu não sei. Nenhum filho? É, mas eu não sei. Ah, não sei. Não sabe dizer agora? Não sei. Então, tudo bem. Não tem problema. Então, essa pula. Pula. Certo? Você vai perguntar pra mim agora? Sim. Você gosta de ouvir o carnaval só isso? Amo. Você sabe disso, né? Olha, e a turminha também, quem foi meu aluno aí, sabe que eu amo de paixão músicas. Se sim, cite suas preferidas. Músicas. Bom, quando eu estou trabalhando, eu prefiro ouvir as músicas infantis, que eu adoro. E também as canções da Sandy. Quando tá. É. É quando tá limpando casa, eu gosto de ouvir, eu monta. Músicas, viu? Não conta o segredo. Dois. Eu achei as de carnaval. Ah, tá vendo? Conheço alguns? Eu conheço. Se sim, quais? Eu conheço uma que fala assim, ó. Eu acho que você também deve conhecer. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Também é uma marchinha de carnaval. E tem repetição. Porque a marchinha de carnaval tem várias repetições. Você tem algum cantor ou cantora ou um grupo preferido? Ah, eu tenho. Eu já sei qual é a cantora. Então, a cantora é a Sandy, né? É. Foi a minha preferida. Mas de grupo, eu gosto muito de ouvir Rosa de Sarom. É pouco conhecida, mas assim, é um gosto muito pessoal. Eu amo Rosa de Sarom. Tá? Então, foram essas perguntas, né? Isso eu adorei. Turminha, adorei a nossa aula de hoje. Eu vou deixar a lição de casa, tá? Na página 91, tem a liçãozinha 2. Vamos lá, dá uma olhada. O que ela vai pedir, ó. Numere os alimentos de acordo com o lugar de onde cada um vem. Galerinha, esse exercício, você terá que voltar até a página 90 e ler sobre a salada russa. Nela estarão os alimentos e de onde vem cada um. Citado ali nessa canção aqui, da salada russa de Adriana Partipim. Tá bom, meus amores? Bom, hoje é só. Vamos deixar um beijo. Beijo, ó. E até a nossa próxima aula. Tchau! O que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha? Será que tem macarrão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem cabaneite? Será que tem chevejo? Será que tem pirinjela? Será que tem barinhela? É um, é dois, é três O que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem na indioca? Será que tem carinhão? Será que tem carinhão? É um, é dois, é três O que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem na sopa do Neném? O que tem na sopa do Neném? Será que tem carinhão? Será que tem carinhão? Será que tem palmito? Será que tem pirulí? É um, é dois, é três 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 É um, é dois, é três